Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou falar um pouquinho sobre... Natura Ecos Moça, um perfuminho que eu ganhei e tô apaixonada. Gente, aqui na minha cidade tá muito frio hoje, hoje tô fazendo muito frio, bastante frio aqui gente, muito frio. Minha voz ainda tá ruim, um pouco ruim, ainda tô com bastante olheira, a gripe me deixa com bastante olheira, me deixa bem abatida. Mas agora eu tô bem melhor que antes. Então, vou falar um pouquinho do Ecos Moça, que veio na revistinha da Natura, que voltou. Não sei se ainda tá, eu ganhei esse, mas quando eu fiquei sabendo que voltou, eu fiquei louca por um e acabei ganhando. Mas gente, que perfuminho bom, eu não conhecia esse perfume, ele é o mesmo cheiro do Essência de Moça, que foi descontinuado, né? Tem uma mulher que sempre comenta aqui no canal, diz que era o perfume da vida dela, que eu tinha que conhecer e tal. E eu pensava, não vou conhecer esse perfume, porque esse perfume é complicado agora de achar, foi descontinuado. Até tinha um no Mercado Livre e custava 200 e blá blá blá, assim, bem caro. Porque nacional, quando é bom, descontinua, o pessoal, né, mete a faca, vende muito caro. E tinha um lá no Mercado Livre bem caro e óbvio que eu não ia comprar, muito caro. E eu falava, ah, eu não vou conhecer nunca. E ela sempre comentava, conheça e tal. E acabou que voltou, mas voltou com outro nome, né? Ecos Frescor de Moça. Mas é o mesmo cheiro do Essência de Moça. Uma amiga tem e disse que é o mesmo cheiro, uma amiga que coleciona perfumes. E é um perfume muito gostoso, eu me surpreendi. Apesar dele ser bem suave, ele é aquele suave que fixa, fixa super bem. Esse perfume é perfeito pra cidades quentes. Embora agora esteja bastante frio, tem muita gente aqui que me assiste do Nordeste, que nunca tem frio, né? Nunca faz frio por aí. Muito bom, eu não gosto de frio. Mas, vamos então falar um pouquinho das notas. Ele tem framboesa, pétalas de rosa, flores brancas, sândalo, baunilha, almíscara e breu branco. Esse perfume eu achei ele bem diurno, suave, mas ele fixou muito bem. Mas ele é um perfume bem delicado, mas as pessoas vão sentir quando se aproximar de você. Sabe aquele perfume que você não incomoda ninguém, mas fica cheirosa? Às vezes algumas pessoas me perguntam, é assim, perfumes nessa vibe que perfumam, mas não incomodam as pessoas. Perfumes bons pra trabalhar, um perfume perfeito pra trabalhar, pra sair durante o dia. Gente, eu tô apaixonada mesmo por esse perfume. Ele tá disponível assim em 75 e eu acho que 200, é um bem grande, eu acho que é 200ml, ou maior. E o meu é de 75. Mas é muito gostoso, já usei ele umas três vezes e gosto muito. Ele é bem suave, bem delicado. Sabe, ele é cheiro de moça bonita mesmo. É aquele cheiro delicado, assim, que não incomoda ninguém. Mas te perfuma, te deixa muito perfumado, muito cheirosa. Cheiro de moça bonita. Ele tem bastante framboesa na saída, eu sinto. Tem gente que não gosta muito de frutos vermelhos. Tem uma amiga que não gosta. Mas ele também tem as rosas, as flores. Eu acho ele um floral, assim, docinho, mas nada gourmand, nada muito melado, muito doce. Mas é um floralzinho perfeito. Muito, muito, muito gostoso esse perfume. Vou até passar um pouquinho. Meu nariz ainda não tá muito bom. Porque a gripe, né, deixa tudo difícil. Mas ele é muito gostoso, gente. Adorei esse perfuminho. Se vocês tiverem a oportunidade de comer. Porque depois ele vai acabar suindo de novo. E não sei se depois volta. Nem sei se ele ainda tá disponível na revista. Ele tava. Mas é muito, muito, muito gostoso. Se você conheceu o Essência de Moça... Essência de Nova. Se você conheceu o Essência de Moça, se você conheceu esse... Deixa aí nos comentários pra mim que eu quero saber a sua opinião sobre ele. Certo? Obrigada por ter assistido o vídeo. Deixa o seu like. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.